Fala Inenzeiro, fala Inenzeira, a gente tá aqui hoje pra tirar dúvidas surgidas aqui de membros do canal e Eduardo, um membro aqui nosso inscrito, pede que eu resolva uma questão de 2020 digital único ano aí que teve uma prova diferente do digital caderno amarelo é a questão de número 18, como vocês podem ver aqui e que teve 19%, já um percentual que a gente pode considerar difícil uma questão que está aí na categoria das difíceis vamos ver o que é que pegou nessa questão e no final do vídeo você vai ver inclusive a marcação letra por letra qual foi a letra mais marcada, obviamente não deve ter sido a verdadeira com apenas 19% então é um texto que tem aí também, como uma questão que tem como habilidade a de número 23, lembrando que a habilidade 23 assim nos diz inferir em um texto quais são os objetivos de seu autor que é a parte que mais me interessa inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados, inclusive a gente pode ver que o comando da questão já fala em inferência da intenção do autor fazendo aí essa ponte bonitinha com a habilidade 23 é uma questão também que poderia ser trabalhada no que diz respeito à habilidade 26 que é a habilidade que fala sobre as variações linguísticas mas o Enem ranqueou aí com uma habilidade 23, tá bom? então vamos ver aqui o que é que o comando nos diz para a gente começar a resolver a questão então com base na tese defendida na conclusão do texto aqui finalzinho do texto, né? isso aqui é uma conclusão já pode ser até menos, né? pode ser só esse trechinho aqui mas o que é que essa conclusão nos diz, né? qual a tese aí que está sendo defendida na conclusão do texto e a gente pode inferir a intenção do autor é uma entrevista com o famoso linguista brasileiro Ataliba de Castilho para quem não conhece presente aí na revista FAPESP, número 259 lá em 2017 um texto com adaptações tá bom, a gente vai ter que ler por mais até que seja uma questão que eu gosto muito de comentar porque ela é o espírito da visão sobre a gramática e a linguística no Enem então vamos ver o que é que essa questão traz de debate olha só o gramático tem uma percepção diz aí o Ataliba de Castilho o gramático tem uma percepção muito estrita da língua ele se vê como alguém que tem de defender a língua da mudança então o gramático é o que? conservador o guardião das regras isso segundo a fala do professor Ataliba de Castilho então o gramático se vê como alguém que tem de defender a língua da mudança o problema é que eles, os gramáticos ao se esforçarem para que as pessoas obedeçam as normas da língua não viram que estavam dando um calabouca no povo brasileiro como se dissessem olha, tem de falar e escrever de acordo com as regras não fala errado e as pessoas com medo de não conseguir falam e escrevem pouco o dono da língua diz o Ataliba não é o gramático, é o falante aprendemos como o falante a língua como ele fala e procuramos saber porque está falando de um jeito ou de outro então veja, o falante usa uma variação linguística e a gente estudioso vai investigar pô, por que ele preferiu essa forma? é uma economia é uma forma mais prática, mais fácil de dizer inventando um termo aqui é uma forma mais tranquila de dizer então o linguista faz isso ele vai investigar a razão dizer que está falando errado não é uma atitude científica diz o Ataliba, de descoberta não, é uma atitude de censura a linguística substituiu o calabouca você está falando errado pelo prazer da descoberta científica então essa parte aqui substituiu esse calabouca pelo prazer da descoberta científica eu não gosto desse Al, sou mal a linguística substituiu o calabouca ao prazer, pelo prazer ficaria melhor mas enfim foi só com a linguística que se ampliou o olhar e se passou a considerar que qualquer assunto é digno de estudo então está aí o trechinho bem interessante uma questão que aí sim Eduardo pode se repetir no Enem nessa lógica de visão gramatical versus a visão da linguística então gente, olha só o texto atribui a gramática os desvios do português brasileiro nada a ver né letra A não gostei acho que vai ser um pouco marcado até então atribui a gramática os desvios a culpa é da gramática não, o gramático ele censura mas os desvios são porque o falante escolhe outros caminhos tá bom então não é culpa da gramática os desvios a gramática apenas sistematiza e diz olha, isso aqui não está de acordo com o padrão que nós encaramos como padrão correto então não é a culpa da gramática podemos dizer assim letra B vem a tese do texto a tese do texto é a defesa de uma atitude política diante das regras da língua perigosa eu acho acho que muita gente poderia marcar mas ele também não defende uma atitude política o Taliba não fala que nós temos que ter uma atitude política diante das regras gramaticais não ele diz que o linguista vai ver o que o falante usa e vai pesquisar mas ele não defende uma postura como cientista até ele é neutro ele não tem uma atitude política diante disso ele só observa e vai tentar entender o que levou o falante a aquele mecanismo específico então letra B também não vou nela não letra C o texto contrapõe o trabalho do linguista sim ao trabalho do gramático o trabalho do linguista é contraposto às prescrições gramaticais sim por quê porque a linguística investigativa vai atrás de uma razão que levou àquela fala e o gramático é impositivo é assim porque assim acabou ele coloca uma regra pronta o gramático então letra C é inclusive a razão de C do texto a fundamentação do texto gabarito letra C sem maiores problemas a gente vai ver daqui a pouco no final do episódio a marcação letra por letra já sabendo que essa teve 19% a letra verdadeira 19% qual é a posição dela letra D o texto tem uma tese de que o texto contribui para reverter a escassez de produções textuais no país essa eu não gostei não para mim vai ser uma letra menos marcada primeiro não se diz no texto que tem uma parca uma pequena uma escassez de produções textuais isso é inferência muito além do que o texto permite segundo seria muita pretensão da entrevista construir uma tese para contribuir para reverter a escassez de produções textuais no país eu sempre digo que é um pouco a pretensão da conclusão da redação do Enem a redação do Enem ela tem uma conclusão que quer reverter um problema social então os congressos seminários do país inteiro não resolvem mas você na sua redação ali naquelas sete, oito linhas resolve com todas as digamos etapas possíveis o problema em tela e letra E o texto isenta o falante de responsabilidade de seguir as normas linguísticas acho que muita gente vai errar essa porque o texto ele não está isentando o falante de responsabilidade de seguir normas linguísticas e sim normas gramaticais veja o falante não tem que seguir norma gramatical porque o falante é espontâneo então ele não tem que seguir norma gramatical agora norma linguística ele segue porque todo mundo que fala segue uma norma linguística por exemplo da economia porque eu como as sílabas não faço certos plurais quando eu estou falando eu ou qualquer pessoa porque a gente escolhe o caminho mais prático o caminho mais rápido então existe uma norma um raciocínio linguístico por trás disso não existe um raciocínio gramatical e a gramática manda a gente pluralizar tudo por exemplo as pessoas honestas não importa se eu disse as pessoas honestas tem que ser plural também por mais que só possa ser as pessoas honestas eu já sei que são elas honestas então a gramática quer tudo no plural por mais até que seja redundante então existe uma norma gramatical que o texto abre mão digamos assim porque o falante vai ver o caminho que ele prefere mas não é uma isenção de norma linguística percebeu a sutileza muita gente talvez se atrapalhe nessa letra E não sei se foi a dúvida especificamente de Eduardo ou sua que está vendo o vídeo aqui por exemplo e buscando a sua resolução de dúvida tá bom mas está aí para a gente gabarito letra C marcação inclusive agora letra por letra como você quer ver letra E a mais marcada 31% acabei de falar dela depois a letra A me surpreendeu com 21 atribui a gramática os desvios do português uma visão aí bem equivocada do debate gramatical versus a linguística depois a gente teve a terceira letra foi a verdadeira com 19% e as letras D e B com 15 e 14 D e B menos marcada engraçada a B eu considerava mais interessante até para a gente marcar o pessoal marcado que a letra A por exemplo mas está aí marcação letra por letra você tem uma ideia dessa questão que foi acertada mais pelos IFIs os institutos federais pelo Brasil com 20.6 escolas particulares em segundo lugar com 20.3 escolas estaduais exatamente na média com 19.2 escolas municipais com 18.9 e não declararam onde estudaram 18.8 de acertos nessa questão que teve aí como vocês podem ver 19% e teve o Enem de 2020 digital a média de 522 arredondando se tivesse feito meu curso com certeza estaria muito acima de 670 tá bom então tá aí pra você mais uma resolução espero que Eduardo tenha ficado satisfeito com nosso videozinho e se você não conhecia o canal deixa aí o seu like também não custa nada você aqui se inscrever deixar seu like e virar membro pra poder pedir a sua questão e ter acesso a um banco exclusivo de questões aqui no canal com uma pequena contribuição você se ajuda e nos ajuda vou deixar aqui registrado o meu obrigado aos membros deste momento no nosso canal mas não vai embora não fica aqui comigo ainda discutindo o Enem em mais uma questão sobre língua e variação linguística assunto que com certeza estará na sua provinha lá em novembro clica aqui que eu tô te esperando que eu tô te esperando